Ah! Pega para tudo bem, vai, vai. Vaza, vaza, vaza viu. Ó o carrinho, homem. Ah, cara. Ah, vai! Ah, cê vai. . . . . . . . Então não Certo saber se eu sou do Ceará ou não Ceará Olha eu mostra que você não é do Ceará Tocke ник single Aqui é o que eu lhe mostrar agora Oh Tu tem medo desses meninos de tudo O seed Oлет O que é O sal da folha é o que gosta Vem para cá Ah É tonta que você Eu vi o picaria em mim lá Você não sou排列 Vem cá. Vou passar lá no seu pé do rio. Bate. Vem. Ah, tu é doido mesmo. Vem. Cava saforada. Quer bater mesmo. É, vou bater mesmo. Vem. Vem para isso eu não vou bater. Vem. 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 É ok. 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 Vem. Vem por a frente. Oxe. Está derrendo. Está derrendo. Está derrendo. Oxe. Assustante. Olha a bicheira dele. Só quer dar um pisão. Está leve. Vem. 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 Sozinho. Espera aí. Ah. Se der. Vem. Vem. Você está com o vizão. Vem. 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 Bufa de jegue. Vem. Chega. Vem agora. Que eu quero dar um tapa para os seus bureiros. Vem. 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 Você não disse que é valente. Vem pegar um pau. Vai pegar um pau. Vai. Vai tomar naquele lugar. Vem. Cadê? Vem. 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 Para de estar. Para de estar arrumando problema não. Está vendo que eu vou entrar para você viu. É. Para de estar arrumando problema não. Não. Você nem não é um parceiro não. Tu só parece uma peixe que eu direto no mesmo lado. Ei. Tá doido. Tá? Você está doido? Eu? Agora que eu me inspirei mesmo. Oi? Você se inspirou, por favor me inspirar também. Vem. Que eu maguei essa perna O meu doido Você está devendo? Está devendo? Está devendo? Hein? Está foda não Está igual aquelas mulheres Quando está estressada Com o marido Hoje eu não faço almoço para ninguém Aqui o almoço aqui ó Aqui ó Aqui ó Hein? Passa por cima dessa porra Passa por cima Aqui ó Ó aqui ó Olha aqui agora ó Ó Ó Aqui vai derrotei Olha aí Olha aí Olha aí Cadê o menino aí? Ó Por que brigar? Quem? Não tem problema Quem? É só em dias Hein? Vai te recair vai Não, agora não resolve Resolve mesmo Hein? 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 Solta a bicicleta Que bicicleta? Solta a bike Solta a bike Quer que eu salte? Solta Você salta? Solta Solta Corre Bufa de anã Tô lá